Boa tarde. Oi, eu vou querer esse milkshake do anúncio. Certo, choco ou morango? Chocolate. Uhum. Pode ir escolhendo uma dessas canecas aqui da bancada, tá? Como assim? Eu não quero comprar caneca nenhuma. Ah não, é brinde da promoção. Cancela, porque eu quero pagar só pelo milkshake. É que como é brinde, não tem o que eu descontar. Eu sou advogada e isso se configura como venda casada, sabia? Com licença, é que isso não é venda casada coisa nenhuma. Agora tu pode liberar a fila, por gentileza. E quem é tu pra querer me ensinar sobre isso? Uma advogada, só que formada e com o AB. E ela não tá te condicionando o fornecimento de um produto ao fornecimento de um outro produto, como proíbe o artigo 39. A caneca é um brinde, o milkshake continua o mesmo valor. Ou seja, não se configura venda casada. Isso mesmo, acaba com ela. Aprendeu agora ou precisa estudar um pouco mais? O que eu falo? Então moça, vamos escolher a tua sobremesa? Essa bunda que eu acabou de jantar, né?